E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje pra gente falar sobre a mudança no subsídio do frete do Mercado Livre. Ale, eu já sei, Ale, eu já acompanhei, Ale, eu já estava sabendo que isso aconteceria. Então, escuta de novo, vê se você fez tudo que eu vou falar aqui e boa, tá? Como eu sempre falo, tá? Esses assuntos surgem na nossa live de forma muito imediata. Então, se você não me acompanha no Instagram, você está perdendo informação e está perdendo tempo, tá? Porque tem muita coisa que não dá pra postar aqui, que a gente posta só lá. Aqui embaixo tem o link pra que você acompanhe o meu Instagram, tá certo? Então, vamos lá. O Mercado Livre mudou a forma de subsídio no frete, tá? Acima de R$120. Não sei se você lembra, mas até pouco tempo atrás tinham, por exemplo, a minha conta operava no Fulfillment com 100% de subsídio no frete, acima de R$120. Tinham pessoas operando com 80% no Mercado Coletas e no Fulfillment, pessoas operando com 70% porque a sua continha era verde, 60%, agora não tem mais isso, tá certo? Agora, se você tem uma conta verde, se você está no Mercado Coletas, se você está no Fulfillment, o subsídio é de 50% em cima do frete quando passa de R$120. Não vou entrar aqui no mérito de certo ou errado, a minha opinião sobre o frete eu já dei, que no meu ver isso teria que ser opcional e cada um optar pela forma que quer trabalhar com o seu frete. Se você quer dar frete grátis, que eles deem melhor posicionamento, mas se você não quer dar também, que eles não deem e você consiga vender, tá certo? Porque eu não concordo em ser forçado a pagar R$120, mas isso aí já é um tema que a gente já vem falando, então vamos tocar para o que aconteceu realmente, tá? Se você não tem um termômetro verde, você vai cair para 40% de subsídio e pode terminar até com 30% só de subsídio, tá? Hoje no Mercado Livre. O que você tem que fazer, tá? Atualizar todos os seus produtos acima de R$120, beleza? A não ser que você fale, olha, eu já não tinha subsídio. Tá ok, então o teu preço tá certo, tá? O meu subsídio já era R$50, sei lá se tinha essa tarifa antes, mas pode acontecer? Pode, tudo bem, mas reveja os seus preços, tá? Quando a gente fala uma conta que tinha 80% de subsídio e agora ela tem 50% de subsídio, você pode estar falando de R$6 a R$7 a R$8 a R$12 a R$15 num frete. Isso às vezes é a sua margem. Então o que eu fiz aqui dentro, tá? Lá no treinamento de performance o próprio Bruno comentou que virou a madrugada lá, deu meia-noite e um lá, uma hora da manhã da dia 15, ele já começou a atualizar tudo pra pegar o período com menos venda e já amanhecer atualizado, legal, tá? Isso começou a valer a partir do dia 15 de janeiro. Aqui nós pegamos os produtos que mais tinham venda, tá? Organizamos produtos com mais venda acima de R$120 e começamos a arrumar isso pra primeiro eu trocar todos os produtos com frete grátis acima de R$120 que já tinham venda, que são normalmente os anúncios que eu vendo com frequência. E sim aí depois atuando nos demais anúncios, beleza? Eu acredito que essa seja a melhor forma de fazer as alterações, tá? Pra que você não tome prejuízo. Se você não fez as alterações, se você vende muito com frete grátis acima de R$120, provavelmente você tá tomando muita tinta, tá? Se você pegar uma conta aí que faça 20 pedidos dia, por exemplo, e que desses pedidos, 6 pedidos sejam acima de R$120 e o frete não está atualizado, você pode estar perdendo de R$40 a R$50 por dia no mínimo, tá certo? Então, corre, atualiza, me conta aí, mudou muito o seu frete? Coloca aqui embaixo pra mim, interage comigo. Mudou muito o seu frete? Você já ajustou o seu frete? Quando que você ajustou? Quando, né? Você fez essa mudança? Espero que você já tenha feito, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal. É muito importante que você ative o sininho ali pra você receber as notificações, porque aí você fica sabendo sempre que a gente postar tudo o que tá acontecendo no canal. Se liga que a gente tem muita coisa por vir aí. Vai ter semana de marketplace, vai ter um monte de coisa pra rolar por aí. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Uou, não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.